Neste vídeo, eu vou te ensinar a como você está mencionando qualquer pessoa aqui no grupo do Telegram que não tenha nome nem ID, como essa aqui, que não aparece. Normalmente, quando a pessoa tem foto, tem nome, quando você segura sobre a foto e desliza para cima, aparecem algumas opções, e aparece, por exemplo, mencionar, abrir perfil, enviar mensagem e tal. Só que quando as pessoas não têm nome, foto nem nada, quando você aperta, não aparece isso. Só seleciona aí a mensagem da pessoa. Então, para você estar mencionando essa pessoa que não tem nome, você vai vir aqui nas mensagens. Provavelmente, ela falou aí recentemente e vai aparecer logo no início, e vai ser mais simples. Basta apertar aqui nas mensagens, você vai vir aqui e digitar arroba, e já vai aparecer algumas opções aqui de pessoas no grupo. Beleza? E aí você vai localizar ela. Como eu apaguei a mensagem dela aí lá embaixo, eu vou vir aqui, é essa aqui, tá vendo? A gente vai selecionar essa aqui, e aqui não vai aparecer o nome dela, porque ela não tem nome, mas vai aparecer ela mencionada. Aí eu posso digitar qualquer coisa aqui e enviar a mensagem que vai marcar ela, beleza? Vou apagar aqui, e vou aqui para o final aí. Note que eu deixei aqui uma mensagem aqui para ela, e quando eu seleciono aqui, eu aperto aqui, entra aí no perfil dela, simbolizando que ela foi marcada.